Margaret Nathalie Smith CH, D.B.E., conhecida como Maggie Smith, é uma atriz britânica, conhecida pelos seus papéis como a professora Minerva MC Gonagal na série de filmes Harry Potter e Violet Crowley na série de televisão Downton Abbey. Na década de 1970 ficou conhecida no papel da professora fascista em The Prime of Miss Jean Brood. Maggie Smith pisou os palcos pela primeira vez pela Universidade de Oxford em 1952 e fez sua estreia profissional em Nova York, na New Faces 1956 LeVille. Juntou-se à Old Vic Company em 1959 e começou a colecionar prêmios, incluindo o de Melhor atriz de 1962 do Evening Standard, pelos seus papéis como Doreen in The Private e Iribelinda em The Public Eye. Juntou-se ao National Theatre em 1963, interpretando The Demona, junto com Laurence Olivier, em Notello, e foi de sucesso em sucesso com Black Comedy, Miss Julie, The Country Wife, debut estreta de amimateado about nothing. Contudo, foi em 1969, com sua interpretação em The Prime of Miss Jean Brood, que se tornou conhecida do grande público. Esta atuação rendeu-lhe um Oscar e um prêmio da Society of Film e TV Arts de Melhor Atriz. Outros papéis no cinema se seguiram em Travels with My Antidef on the Nile. Em 1977, Smith ganhou seu segundo Oscar e um Globo de Ouro pelo seu papel na comédia de Neil Simon, California Suite. Maggie Smith permanece fiel aos palcos ao longo da sua carreira no cinema e na televisão. Fez o papel título de Herr Daguerdler em 1970 e venceu o seu segundo prêmio de Melhor Atriz do Variety Club pela interpretação da S.R.A. Milamante em Way of the World. Em 1970, foi agraciada com a comenda do Império Britânico e, em 1990, recebeu o título de Dummy. Foi premiada com o Hamburg Shakespeare Prize em 1991, é membro do British Film Institute, foi premiada com o BAFTA em 1993 e tem diplomas honorários de literatura da Universidade de Cambridge, além de ser patrona da Jane Austen Society. A atriz interpretou, na série Harry Potter, o papel de Minerva MC Gonagal, vice-diretora de Hogwarts, professora de transfiguração e chefe da casa Grifinória. Ganhou dois Oscar e recebeu outras indicações, ao Globo de Ouro e ao BAFTA, pelo seu papel no filme de Robert Schottman, assassinato em Gasfield Park. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.